É uma emoção, a briga é só que é a pressão Toda a baralha, e a áudio naquele sol Mas não se alcança, é pra ir lá na cabeça É pra ir lá, e se verá, tá com ele É pra ir lá, e se verá, é pra ir lá É pra ir lá, e se verá, tá com ele Até o dia, e se verá, é pra ir lá É pra ir lá, e se verá, é pra ir lá